Isso mesmo, Carlos. Na tarde desta quarta-feira, da última quarta-feira, dia 20 de março, houve um acidente na Fernão Dias, quilômetro 856, no trevo do Costinha, ali em Pousa Alegre. Este ônibus trazia a equipe técnica e músicos do cantor Tiago Carvalho, eles que estavam vindo de São Paulo, sentido Belo Horizonte. Neste ônibus, Carlos, tinha 18 ocupantes. O cantor Tiago Carvalho não estava no ônibus. E entre os feridos, dois graves, dois feridos leves e dois ferimentos mínimos. O SAMU e o Corpo de Bombeiro atenderam a esta ocorrência. Bete Fernandes, para o Jornal da Itajubá. Sorvete especial de verdade? É na Sorveteria DL, que há mais de 25 anos trabalha com os melhores ingredientes do mercado, no varejo ou atacado. A Sorveteria DL oferece qualidade pelos menores preços. Faça seu pedido através do WhatsApp, 98712-9216, em dois endereços, na Avenida Silvestre Antônio Junqueira Ferraz, fábrica no número 1401 e loja no 409, no bairro Boa Vista, em Itajubá. Sorveteria DL, irresistível do começo ao fim. Posto Sociedade dos Motoristas, há mais de 60 anos, atendendo Itajubá e quem passa pela BR-459. Combustíveis com a qualidade e garantia da Shell. Preços especiais e aquele atendimento que você merece. Atendimento 24 horas, de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite. Posto Sociedade dos Motoristas, Avenida Padre Lourenço da Costa, 409, no bairro São Sebastião. Telefone 3622-4621. São mais de 60 anos de tradição. Posto Sociedade dos Motoristas.